Ofertas de viagens para o próximo semestre surgem tímidas nos aplicativos de agências de turismo. As incertezas do futuro fazem as promoções surgirem com cautela. A única notificação até agora foi para os Estados Unidos, no segundo semestre. Mas Trump proibiu essa semana a entrada de brasileiros no país por tempo indeterminado. Pensando em medidas de segurança que devem ser adotadas por causa da pandemia, o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos em Turismo da UESP disponibiliza um questionário para saber o perfil das pessoas que querem viajar após a pandemia. O objetivo da pesquisa é contribuir com os gestores públicos, com a iniciativa privada que trabalha direta e indiretamente com o turismo, para que nós possamos juntos, a academia também, a universidade, traçarmos planejamentos da melhor forma de viagem. A gente sabe que isso tem que ser com cuidado, isso tem que ser com cautela, mas a gente precisa desses dados para planejar um melhor turismo para todos nós. Então nós estamos realizando essa pesquisa desde ontem, e o link vai ficar disponível no Instagram do Netur, basta acessar, observar a bio do Netur, e o Instagram é o arroba netur underline, o ESP, e você pode participar e nos ajudar a compartilhar esse link para que nós tenhamos o maior número de respondentes possíveis. Então o objetivo da pesquisa é saber da sua expectativa após o isolamento, para que nós possamos disponibilizar esses resultados para os gestores públicos e a iniciativa privada organizar melhor um novo turismo após o isolamento social.